Senta o dedo no like, a feira de equinos tá pegada e por aqui a chuva tá caindo. Fala aqui do animal, patrão, bom dia. Uma égua com oito anos, documento de meio sangue, pedindo baratinho, baratinho, pra vender logo. Quatro mil. Quatro mil pontos. Com documento na mão. O patrão tá querendo desapegar mesmo, né? Pra desapegar, pra não gastar mais. Olha só, gente. Dá um giro aí no animal, você tá dando? É o preço da feira, pessoal. Aí o documento tá aqui, né, cidadão? É documentada, rapaz. O pessoal tá sem querer acreditar, por quatro mil? Quatro mil. Pra vender ligeiro, pra vender ligeiro. Tem quanto tempo? Oito anos. Tem uma ajeitada aqui, patrão? Tem uma ajeitada, não conversa ainda. Ainda tem um chorinho, é? Chorinho é pouco, mas tem choro. Olha aqui, rapaz. E o documento é na mão? Na mão. Telefone e contato? Só na feira mesmo, procurar Júnior. Aceita troca, Júnior? Não, só em bezerro. Em boi eu troco. Quatro mil reais. Pronto. E quem quiser comprar ou trocar, pode procurar o vendedor. Eu tô rindo aqui que o patrão tá com uma mala. O senhor vai viajar, se tá dando? Bom dia. Eu viajo pra cidade de São Paulo. Se Deus quiser não se aparecer no 921, eu chego lá. Não, mas João, dão. Descarregador de caminhão, eu vivo em fazenda, eu sou de fazenda. Segura, Pinhão. Olha lá, lá. E lá vai o viajante. Meu querido Hélio, tá direto do Maranhão. Edson Bezerra tá dizendo é cada coisa que acontece. É, meu querido Wilson Ribeiro. Eu tava até tentando segurar ali, pessoal, pra não rir, né? E a chuva tá caindo, ó. Olha lá. E a prateleira aqui tá cheia, né, patrão? Tá cheia, patrão, tá. Só animal top. Só animal top de linha. Fala aqui dos animais, patrão. Tem um carro de manga larga, de marcha picada, voando pra não pegar a mulher, pegar a menina. Esse tio tem um carro de manga larga também. O pampo, outro carro de cela também, arretado. E tem um puro quarto de milhão novinho. Aceita troca, patrão? Troca em tudo na onda. Pode chegar que arrasta a rocha nova. Até no risco no chão. Toda hora. Telefone. 9685-7838. Falar direto? Do Silvanildo. Olha aqui, rapaz. É, o homem disse que troca também, viu? Tá pra vender seu animal, cidadão? Não. Tá vendo só você mesmo. Ah, tá só de boa. É, só de boa. Só olhando a feira. Dando uma olhadinha na feira. Isso. Se baseando nos preços, né? Aquela coisa. Tem que ficar por dentro. É verdade. Tem que ficar por dentro. Então aqui, só dando uma... Isso significa dizer que o senhor, de repente, pode querer vender o animal. É, tem outros pra vender, entendeu? Ah, o senhor tem mais animais. É, tem outros pra vender. Aí, aí tá em casa. Tô olhando aqui, né? O movimento pra gente ver como é que tá os preços da feira, né? Só quer deixar seu zap? Deixo sim. Deixa oito, né? O DDD. Nove. Sete, três, quatro, três. Três, três, sete, sete. Quem quiser comprar um animal, né? Pronto. Assim, comunique que a gente desenrola. Você quer trocar lá também, não? Não, é mais no papel. A gente só troca no pix. Esse aí é o preferido, né? É, é o preferido. E que não seja aquele pix programado, né, Padrão? Isso, aquele programado. Tem que ser pra hoje mesmo, né? Assim, né? Botou, caiu, né? Olha aqui, rapaz. Esse é o animal aqui que tá bonito, hein? A gente tá direto de Caruaru, feira de equinos. A chuva deu até uma paradinha, pessoal. Qual é a raça desse animal, Padrão? É, mandalaca. Animal bonito, né? É, é lindo ele. Ah, vale ali em quanto? E vinte mil. É, uns vinte mil reais. Só não vende, né? Não, aqui não vende não. Olha, pessoal. É capado e no papel. É, ele disse que tá capado e documentado. É, aí tá certo. É animal de patrão, né? É, machador ou mãe. Aí o senhor conhece. É, machador. É macha picada. Né? Macha batida. É macha batida. É capado e no papel. O patrão só viu o animal da Dois Passos já. É. Olha, é novinho. Novinho, seis anos. Olha, tá. É um animal de futuro, né? Já pode. É, primeira. A feira de Caruaru é testada, né, padrão? É, verdade. Os bichinhos bonzinhos, o preço é um, né? E coisinha fraca, já sabe como é. Cada mercadoria tem seu preço, né? Exatamente, é. Tá vendendo agora, quase agora. Só vende um, foi? Foi 250, quanto? Por 250, né? Foi? Foi. Mas pronto, ele já sabe o que é fraca, né? Não foi um jumento, não, né? Não, foi um ralinho. Ah, um cavalo. É o quê? Uma portinha. É o ralinho. Vai, porque ele já tem uma copa. Olha aqui. Vai dizer que vendeu o cavalo por 250 reais, pessoal. 250. Mas também não demorou, não, né, padrão? Aí. Sempre para vender bacheira. Mas não botaram outro. Vamos dizer aqui. Tem um lado grosso. É. O bichinho, quando é limpinho, se vende ligeiro. Não é assim? Mas quando tem de jeito, o negócio é outro, né, senhor? É desse jeito. Pós-prota. Mas vai chegar o comprador, né? Vai. Aí vamos demorar um pedacinho para retirar, né? É, tá cedo. É, cedo. Mas o preço dela é dois contos. Menino não, velho, não. É bacheira. Não tem ajeitado, não. Tem não aí, não. Não tem chorinho, não. Não, aqui não tem nada de choro. Olha aqui, pessoal. Só uma cedo a troca. É, pós-prota. Aqui não. Aqui não choraram nenhuma aqui, não. Mas se o caba quiser trocar. Ah, parece, né? Dá uma trocada. Dependendo da sagradade do animal do caba também, né? Troca até no risco do chão. É verdade. O senhor quer deixar o telefone? Não. Não. Quem quiser procurar a gente aqui. Aqui é meu menino, Zé. E meu nome é Pedro José. Pedro José de Lima. Pode vir para cá, né, senhor? É, pode vir que nós estamos aqui. Viu? Vai se acertar aqui lá para as 10 horas. Certo? E deixa chover. Pronto, deixa chover. Cai chuva. Bora girando. É, meu querido Paulo Césio. E o Frank Lima está direto do Maranhão. A gente está direto de Caruaru. E esse aqui é o herdeiro, né, patrão? É, mas esse aí é irmão desse aí e já é do outro caba aí. Esses animais de um rapaz lá. Esse aqui é meu menino. Aqui, Zé. Zé. Opa. E o patrão está trocando é por dinheiro, né, padrão? É, trocando por dinheiro, né? Aqui é dois mil conto. Dois mil. Ah, quem der é duro, mas... Capim e ração. Para. Para filmar, João, é filmar o rapaz. Está para vender o animal, Paulo? Vou remarcar, cadê ele aí? Pronto, não. Fera. Opa. Diga aí, meu amigo, aí. Está bom? Fala aqui do animal, Fabinho. É um podo, manga larga. Passando. É um podo, manga larga. Aham. Quanto tempo? É um podo quatro anos, tem. Vai fazer. A segunda muda. É um animal novinho, né? Novinho. Novinho e bom. Obligueiro. Ô, Tiago. Puxa para o lado, bota para a preta. Esse o menino está vindo ali. Tem telefone, Fabinho? Tenho, telefone não. Telefone é caruaru ou cachoeirinha, para me encontrar. Tem que vir na feira. Tem que vir na feira. Viu? Primeiro, meu amigo, vem. Ô, orelha. Ô, orelha. Ô, orelha. Te dá quanto? Ô, orelha. É para ficar. Orelha pediu. Tu perguntou quanto era, porra. Ele disse quanto era. Agora o que vai lá é a putada. Eu não tenho medo de te pedir, não. Ô, o sangueiro. Saqueiro, filho, sabe? Olha que é uma porra, Lona. De quanto a potrinha? Essa porra é dois contos, meu filho. Para passar no dinheiro. Fala aqui da potrinha. A potrinha é uma potrinha. O pai é puro. Com quatro de milha pura e a manha manga larga. E saiu essa raça aqui. Essa coisa linda aí. E eu dou por dois contos a qualquer homem do mundo estando aqui na terra. Que homem que sabe vender um carro lá ainda é Bel. É só chegar com dinheiro, né? É o barbeiro. É isso mesmo. Mas tem uma ajeitadozinha. Tem, tem uma ajeitadozinha, rapaz. E o contato eu vou fazer agora. 9308-4541. Falar com o Bel Barbeiro da barbearia. Magnífico. O mais topado de todos os tempos. Esse Bel é desenrolado, hein, padrão? Legal, pôr. É a beleza pura, né? E a potrinha tá bonita, né? É, tá boa. É logo, ganhadinha. Tá boa. Ele tem um ajeitadozinho pra salvar. Tem, tem. Na hora. Bico seco aqui não, né? Ah, não, tem não. Olha aqui, pessoal. Na hora. Tem que coisa linda? Uma porra com pês. Quem é, Bicuta? Tá pra vender, moral? Tá não, é só pra andar mesmo. Chegar com a sepapo da peça. Chegar com a sepapo da peça, eu vendo. Cavalo que documenta. Mestiça, mangalá com a artemília, documenta. Documentado, o pai dela é bom, a mãe dela é mestiça. Tá de quanto? Eu tô pedindo um 4 conto, né? O patrão falou que a princípio não tava pra vender, né? É, mas agora abriu o preço. Ele disse que tem um documentozinho, né? Olha. Fica mais agradável o negócio. Melhorou, né, Citarna? Melhorou. Melhorou mesmo. Tem o documentozinho na mão, não? E tem um ajeitado também. Tem, tem um chorinho, né? Aqui no choro não mama, né? Aceita a troca. Troca não, só pro dinheiro, mano. Troca no papel borjado, hein? É. Olha aqui, o patrão até se interessou. Interessei mesmo. Se tem um documentozinho, né, fica mais fácil de mexer, né? Aquela coisa, tem procedência, né? Só que a pedida dele é alta demais. Aí fica até sem jeito a gente botar um precinho. Não é? Fica sem jeito. Não dá pedida, não. Tem que se incomodar com a butada, né? A butada que é bocado. A gente tá direto de Caruaru, feira de equinos. Quer deixar um contato, Badrão? Tem contato não, é só na feira mesmo. Tem que ver a Caruaru. É. Sei lá, tá meio ruim. É pra vender o animal, patrão. É pra vender, mano. Fala aqui do teu animal. É um calo-mangalai andando muito passada. Animal de quanto tempo? Uns cinco anos. Tá pedindo quanto, patrão? A gente tem três duzentos, barato que nem preço de bolo. Tem um ajeitadozinho? Tem um choro em grande, não é pequeno, não. Choro de milho em panela? É. Pra vender que preço? É deixar contato. Só que na ferminha, fala qual gosto de panela. Obrigado aí, viu? Tá pra vender, moral? Tá. Fala aqui do animal, moral. Oitocentos reais, uma paninha mestiçazinha. Só é brutinha. Primeira multada agora. Olha. Oitocentos reais. Dá pra vender seu animal, patrão. Fala aqui do animal Começando O senhor está pedindo quanto? Quatro mil Quatro mil reais O senhor tem telefone de contato, patrão? Não Se quiser comprar tem que vir a feira É Você recebeu o perfeito Está para vender o seu animal, cidadão? Estou Fala aqui do animal O cavalo é bacheiro Bom Dois e duzentos Dois e duzentos Só tem telefone? Tem não, tem não Tem que vir a feira Tem que vir a feira Dois e duzentos Obrigado, hein? Obrigado, hein? Tem de tudo para vender, né, cidadão? Ô, doutor, está bom sim? O senhor está rindo à toa Eu estou bem rindo com esse cachorro Esperando pegar você todo de branco Dois e duzentos conto do cachorro Dois e duzentos conto do cachorro? Dois e duzentos conto do cachorro? É para vender de graça, só no leite acaba por o dinheiro É, o leite de uma jumenta dessas dando meio litro de leite a um litro mesmo Aí o camarada todo dia vende umas garrafinhas a vinte conto No estantezinho o carro tirou o dinheiro É porque o negócio está fraco Tudo devagar, né, patrão? É, eu criei ela para vender E tem outras em casa também para vender também Eu vivo de negócio Ah, o senhor tem mais jumenta? Tem, eu tenho mais jumenta Tem mais umas oito em casa ainda Quer deixar o telefone? Não, o telefone eu não tenho com ele agora, não O telefone é um grito, né? É, o telefone é a feira A camarada quis ele ficar de cachorro É, chegar aqui perto do automóvel Perguntou onde é a casa de Bozó Cria jumenta, todo mundo ensina Todo mundo ensina Porque eu moro aqui perto do automóvel Direto da terra do mestre Vitalino Do mestre Vitalino É ligeiro demais No estantezinho o camarada Tem delas buchuda, tem delas parida Tem todo jeito Tem leite para vender Tem jumentinha até de barro Tem O vendedor é simpático, pessoal Está aqui Eduardo Vaqueiro Eita, Leandro Léo O José Dio disse que essa foi boa, Campos Meu querido Maurício Penha Está direto do Maranhão E o pessoal está rindo aqui O Erlon Está falando que o preço da jumenta está baratinho Está baratinho, Erlon Silva 600 contas 600 contas Ainda tem um choro em mim Ainda tem um choro em mim Que a feira hoje está chovendo Ninguém não arruma nada Esfriou mesmo, né? Esfriou O tempo agora esfriou Eu não pensei que o mês de setembro Ia ser desse jeito, não Não pensou? O mês de setembro está pegado Para quem está plantando alguma coisa Ainda vai colher Antigamente a gente dizia de inverno a verão Agora é de inverno a inverno Agora é de inverno a inverno Porque as trovoadas pegam agora De outubro para novembro As trovoadas pegam de outubro para novembro Onde tem barragem cheia Acaba de carregar o resto das barragens É, estão correndo As barragens estão tudo correndo Estão tudo cheias A represa daqui está tudo cheia E deixa chover E deixa chover Ninguém ganha dinheiro Mas está caindo os poderes do céu Estamos felizes, né? É, muito bom Olha aí Vivendo e achando bom, pessoal Está para vender um animal aqui, moral Só de boa A gente está direto de Caruaru Feira de Equino Olha, só está vendo aquele jumento também Vai lá filmar ele Um jumento besteira Olha a lapa do jumento, pessoal É o cinco pernas E o jumento O padrão diz que é conhecido como o que? O jumento? Isso é o cinco pernas Cinco pernas, né, madrão? É o cinco pernas Não precisa nem dizer por que, né, Vendor? Esse aí é um jumento besteiro Ele não pega burra, não Ele só pega égua É para vender É para vender ele Está de quanto? Para vender ele por mil quanto Está bonito o jumento, né? Ah, um jumento é um besteiro Ô, biodidoc Jumento bom, pessoal Aqui, ó Olha lá Girando Aí o pessoal está mandando áudio Pode mandar áudio para o campus Opa, tem um animal ali que empancou, gente Ô, Capuçalo Boa noite, meu querido Eu fiquei muito feliz A sexta-feira do bairro Aí em Cupira hoje, tá? Estava com saudade De ver o Vec Ele falou Fala mais alto Tudo com remor Com mais vadeza, meu Deus Esse eu vi Quero ver se eu estou Em Mediano da Leite Falando Jairo Falou, meu querido Fica com Deus Boa noite É Lula aqui de Guarulho Tá bom? Opa, está vindo um desmantelho aqui Viu, pessoal? Bom dia, Campos Salles É, quem fala é o Romário Aqui de Alagoas Feira Grande É, queria desejar Bom dia E um ótimo trabalho para você aí Sempre acompanho as suas feiras Fiquei muito grato Eu Pelas informações aí E Deus te abençoe cada dia mais Gostaria que você mandasse um abraço aqui Meus pais Beneval Nilda Aqui do sítio Tabocal Feira Grande Oi, Campos Salles Bom dia, Campos Salles Oi, Campos Salles Eu sou o Francisco Ezequiel Aqui do Estado de São Paulo É Natural De Quebrangula Lagoa Até a Gema Eu sou um seguidor seu Aprendi a te seguir Porque você é um radiador Fantástico Você Amostra as coisas do meu nordeste Eu falo meu nordeste Porque Pernambuco E tudo é norte Tudo é norte Fazer esse trabalho maravilhoso Que você está fazendo Que através do seu trabalho Eu não sabia que era uma feira do norte Agora eu estou sabendo Fico emocionado Me dá uma vontade louco De pegar o avião E baixar para ir Para comer as coisas baratas Aqui é tudo caro Aí eu vejo aí Uma baseada de tomate Dois reais Dois reais Dois reais Campos Salles É maravilha A pessoa falar que Que O nordeste Os nordestes passam fome É Quem nunca foi aí E não sabe de nada Porque o nordeste É terra rica É terra maravilhosa Tá bom Campos Salles Tá certo rapaz É E o Zé Butou pegado Tá de quanto aqui o animal 1.500 1.500 Fala aqui do animal É minha boa Baseira novinha Guarana muda É Tem um ajeitadinho Tem um ajeitadinho Tem um churinho Um pouquinho mais tem O pessoal aqui Já botou o preço Né Cidadão Botei já Botou quanto? 700 Já botou o pegado É cara Para mim que é cara É boinha É boinha E o pessoal Já botou o preço Né Zé É Mas ele tem Ajeitando aí Eu devendo Eu trouxe para vender Eu trouxe para vender Agora ele tem que subir De nenhuma corinha Descer Não É um pesquim só O pessoal está pedindo aqui Para dar uma descida Tá de quanto Marcos? Bom dia Bom dia Tudo bem? Bom dia Peço 2,500 Nesse cavalinho 2,500 Fala aqui do cavalo É um cavalinho Baixeiro Carlinho para mulher Para menino Passadinha um pouquinho Bom para mexer com gado Cavalo bem agradável Passa o telefone lá É o 985-13-28-09 011 é o DVD 011 é o DVD Acerte a troca Marcos Aceito Tem um cavalo Bombachero em casa Também quem quiser É só ligar Eu mando o vídeo E as fotos dele Tudo certinho Um cavalo topado Topado É bom De quanto lá Lá é 5,000 Peço Até šim Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Acompanha toda semana Acompanha a gente, é? Foi no canal mesmo que eu comprei no canal Eu vim no canal, fiz negócio com ele Que bom, que bom Graças a Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora tá uma égua bonita, né? É bonita, bonita Olha a pelagem dela, hein? É, pampa de preto Tem documento, tem tudo Ah, é documentado É, documento Tem quanto tempo ela? Ela é uma égua que faz nove anos É uma égua boa de possuir muito tempo, né? Tem uma ajeitada aqui, senhor? Tem, tem uma ajeitada Ajeitada de quanto? Essa é o PS10 É a égua boa de esteira Boa É só animal de luxo, né? Luxo Quem quiser coisa boa tem aqui, né? Aceita a troca, senhor? Aceita também A troca é quem vai dizer o camarada, né? É verdade Faça o telefone É 899-8181 Quem quiser comprar ou trocar Pode procurar Pode falar com o senhor dele É, mesmo assim E o senhor também compra, né? Compre também Tá aqui, senhor Tá pra vender o animal, moral? Tá só olhando Aí eu mandei O meu irmão passa, o meu irmão passa. Tá pra vender o animal, padrão Tá pra vender Fala aqui do animal, padrão É o carro ajeitoso, não é meu não É do rapaz Tá pra vender aqui, padrão É do mapa Só tomar uma olhada, ver se você comprou Tá bonito, hein É, tá bonito É, tá bonito É, tá bonito Tá pra vender aqui, padrão Não, aqui é só pra passeio Só de boa Só de boa Porque eu tenho felicidade em casa Foi a semana passada, mas... Minha vida todinha, né Aí vou voltar agora Vou só passear agora e pronto De vez em quando vendo um cavalo, um pôrdo Só pra me divertir E vivendo e achando bom, hein Vivendo e achando bom A vida é desse jeito Desse jeito Senta o dedo do like, caro aru E aí E aí Tchau.